Lá vem o William trabalhando ali, soltou pro Elton lá na ponta esquerda, sai cruzamento na área, rebate André Conceição, voltou pro Edson, puxou pra perna esquerda, o tiro pra defesa do Fernando. E aí a batida rápida pra chegada lá do lado direito do Nelsinho, dominou, vem o cruzamento, estica a perna ao Marquinhos, põe pra fora. Não tem ninguém do Guarani aqui, o Marquinhos vai proteger a saída do Johnny Herrera, que sai mal, deu de presente pro Goeber, arriscou Andel no meio do caminho. Eduardo, toca ali por dentro com o Edson, tentou o passe, a bola boa, e aí se atrapalhou inteiro o Ilha, né? Boa chegada do Edson por ali, roubou a bola, toca curtinho ali com o Cardão, de novo pro Edson, dominou, girou, bateu pra defesa do Fernando. Faz a abertura no Eduardo, o Endo passou pedindo ali por dentro, o Eduardo vai carregando, vai se aproximando da área, rolou. Boa bola, devolveu pro Eduardo, vem o tiro de perna esquerda, Fernando! Recebeu o Rafael Moura, pede lá no meio da área, o Ben Júnior chegou, saiu pro cruzamento, pro Elton, fez a fita, dominou pra dentro da área, batida, a bola passa na frente do gol. Faltou ali uma perninha pra empurrar a bola. Da zona do rebaixamento, mas não alivia a situação, né? Olha o toque de cabeça do Weber, tentou ali o Edmilson, viu o desvio, e o Ju está dando o pênalti. Pênalti para o Guarani. Tá colocado o Edmilson, o Júnior Herrera pra lá e pra cá, em cima da linha. Os jogadores do Corinthians já tinham invadido a área do lado de lá. Partiu o Edmilson, lá vem a batida! Gol! Gol do Guarani! Edmilson cobrando o pênalti. A festa do torcedor mugrino aqui no Pacaembu e certamente pra festa dos mugrinos em Campinas. Edmilson abre o placar e termina o primeiro tempo. Corinthians 0, Guarani 1, gol de Edmilson. Bom, bola em jogo, mais uma vez você acompanhando o Campeonato Paulista, estamos na 17ª rodada. E aí de primeiro um lançamento espetacular ali pro Elton. Tocou na frente e foi pra área, me pareceu puxado, o Bandeirinha marcou a falta, mas ele tá dando fora da área. O Bandeirinha do lado de lá imediatamente sinalizou o puxão ali do André Conceição no Elton. O Elton cai dentro da área. E aí a dúvida se foi dentro ou se foi fora da área. Repare, ó, o puxão ali no ombro esquerdo. A impressão que ele tá indo um passinho fora da área, André. Vamos ver de novo? É aí, ó. Realmente, ele vai cair dentro da área, né? Preciso, Milton. Um passinho mesmo fora da área acertou o Bandeira. Vai sair a cobrança da falta lá pra dentro da área, vem o cruzamento, desvio! Gol! Gol do Corinthians! Marquinhos, o zagueiro grandalhão. Na bola batida pelo Eduardo. Ele apareceu no meio da zaga do Guarani. Mergulhou, chegou de trás, posição legal, desvia a bola pra dentro do gol e empata o jogo no Pacaembu. Marquinhos, logo aos três minutos, um a um, André Rizek. Como é que pode a defesa do Guarani? O Marquinhos tava fora da pequena área, avançou até a pequena área, não foi mais... Livrinho, livrinho, livrinho. Falhou demais a defesa do Guarani, deixou o jogador que tava fora da pequena área, chegar dentro da pequena área livre, sem nenhuma marcação, pra empatar o jogo. Este é o Elton. Boa bola, hein? Olha o Edson, chegou com liberdade, meteu do outro lado. Boa bola pra cá e dominou, olhou a batida, pega, Fernando! Tá autorizado o Eduardo, saiu a batida, Fernando, pra ficar com a bola. E olha o Elton. Boa bola pra cá e aqui pelo lado esquerdo tentou devolver no meio da área, sobrou pro Edson, pra fora! Bora, a bola tocou no travessão! Chega ali pelo meio, o Juca dominou, tem espaço, vai chegando, pode bater, sai o tiro, Johnny Herrera. Rola ali pelo meio com o Edson. Tem aberto aqui na ponta esquerda o Rubem Júnior. A bola é pra ele, olhou lá pro meio, ameaçou cruzar. Sai agora a bola erguida, dominou o Rafael Moura, tá de costas, chegou o Edson, não vale nada. Bandeirinha já pegava o impedimento. Quando a bola foi tocada ali pelo meio, o Caio Henrique marcava o impedimento. Veja, lá no meio tem um jogador do Corinthians avançado. E é exatamente ele que vem pra bola. Aí, ó, o Rafael Moura domina e pra avaliar o Rafael Moura tá impedindo. É, eu acho que alguém precisa ensinar pra ele a regra, Milton, não é possível. Talvez ele não conheça a regra, porque não é possível o jogador ficar impedimento em todos os lances de ataque do Corinthians. Olha o toque pelo meio, dominou o Edmilson. Gustavo tem espaço pro tiro, Johnny Herrera. Se mandou lá do lado direito o Ender, olha onde tá o zagueirão aí. Saiu pro cruzamento pra dentro da área, o Rafael Moura de cabeça. Gol do Corinthians! Rafael Moura! Sem impedimento, ele vai bem! Cruzamento veio do fundo na ótima jogada lá pela dele. O Ender, o zagueiro, foi lá jogar de lateral. Veja aí, ótima bola enfiada pelo Elton. Ender caprichou e o Rafael Moura subiu e testa, mandou pra dentro do gol. 28 minutos, o Corinthians vira o jogo no Pacaembu. Rafael Moura, 2 a 1. Olha o Rafael Moura, arriscou, meteu longe. Emerson. Faz a ligação pra tentar chegar no ataque outra vez do time do Guarani. Vai o Gustavo partindo pra cima da marcação. Rolou na entrada da área pro Goeber, bateu! Gol! Gol do Guarani! Goeber! Na falha de marcação da defesa do Corinthians, a bola sobrou pro Goeber na cara do gol. Ele só teve o trabalho de deslocar o goleiro Johnny Herrera e você vai ver que ele vem de trás. Tem um jogador do Guarani impedido lá no meio, mas que não participa da jogada. E aí ele bateu pra fazer e empatar o jogo aos 46 minutos nos acréscimos. 2 a 2, André Rizek. Falha feia de marcação. Tinha ali na área o Ender e o Marquinhos. O Marquinhos tava marcando outro jogador do Guarani, que eu não sei identificar agora quem é. O Ender não tava marcando ninguém. O Marquinhos tentou cobrir, não conseguiu chegar a tempo. E aí o Guarani empata injustamente até, Milton, porque chegou duas vezes ao ataque e fez dois gols. Termina o jogo aqui no estádio do Pacaembu. Salve o Espino na Fagundes Filho e encerra o jogo com dois para o Corinthians, dois também para o Guarani.